Recebe o bem Recebe a gente tão bem E um buffet maravilhoso Comida portuguesa daqui Bulim do barro de calhau Aqueles pastelzinhos maravilhosos Pois é, estivemos lá Cida mais com essa matéria Uma matéria alegre Uma matéria com dança, canto Diretamente da Casa do Minho Gente carioca hoje invade aqui A festa quinta da Santuinha Aqui na Casa do Minho Olha só a alegria 600 pessoas aqui se divertindo No primeiro sábado do mês Olha que barato Que delícia Gente carioca sempre Invadindo a sua casa Com o que há de melhor Quantos anos a senhora tem? 93 93 e tá aí pulando Vivendo Tá vivendo É muita gente Gente carioca Pra poder entrar lá É complicado Mas a gente vai entrar Olha aqui ó Olha que confusão formada O que que tá acontecendo? Agora vai pra onde? Vai pra onde? Meu Deus, agora tá mudando É uma confusão só É um verdadeiro baile português Onde tem dança Quer dizer, você pode vir com a sua família É muito legal aqui Muito divertido E você que tá em casa olhando Queria tá aqui, com certeza Ó Todo mundo dançando É um verdadeiro baile português 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 Primeira vez que vocês frequentam esse barco. Primeira vez. Vão se divertir na terra. Muito. Vem pra cá. Então mostra pra gente. Mostra pra gente. Gente, carioca é assim. Vá de um beijo. Esse casal aqui, ele dá... Ó. Ó. Tomar, que é o nosso anfitrião de hoje. Como é dançar pra você? A dança pra mim é tudo. Pra mim é a vida, a energia. O trabalho e a dança é fundamental. Já vou fazer 70 e tô aí. Legal. E é isso aí, gente. Dia de Carioca invadindo a sua casa. E tudo que acontece no Rio de Janeiro. Vem comigo. Agostinho dos Santos, presidente aqui da Casa do Mil. Não é isso? É, presidente da Casa do Mil. Quero agradecer a vossa vinda aqui à Casa do Mil. Hoje estamos realizando mais uma festa portuguesa. A denominada quinta de São Tuínio, é uma festa que se realiza muito em Viada do Castelo, na Arca. E já são há 42 anos que esta festa funciona. É realizada sempre no primeiro sábado de cada mês e venham sempre. Vamos continuar com essa festa. Quantas pessoas cabem aqui dentro? A faixa de 1.200 pessoas. Quantas pessoas o senhor acha que hoje estão por aqui? A faixa de 1.100 pessoas. Então tá bom. Obrigado. Obrigado, eu. Muito obrigado por ter vindo. Vamos que vamos. Porque, olha, fazer festa é aqui com os portugueses. Vou te contar, hein? Uma comidinha maravilhosa. Bolinho de bacalhau, um vinhozinho, tudo de bom aqui. Já, já a gente vai, ó, faz friozinhos de nata. Acreditem. Se da Moraes invadindo a sua casa, não quer adquitetos portugueses. Castanha, compositor, cantor. Conta pra gente. O que tem nesse CD de bom? Olha, é tudo de minha autoria, né? E graças a Deus, meu CD tá sendo bem aceito. Eu estive lá com o Fernando Resch umas três vezes. Lá em Panema, no programa dele. Tá gostoso. O seu terceiro CD. O programa dele é esse aqui, ó. Só eu, ele, entrevistando. Olha, a Nova Lapa. Não sou magnata e não quero mais você. Fez sucesso em Portugal. Opa! E qual é o próximo show seu? Olha, eu tô muito no Cariocando, né? E no Palácio do Catete, eu lidero a Celesta. Na sexta e no domingo. De cinco e meia às oito da noite. E hoje tá nessa festa aqui, tá se divertindo? É, eu fui convidado pelo Domar, não é? E o Domar é meu amigo. E a gente tá cantando aqui também. Tá gostoso. Participando dessa festa bonita. E a gente tá cantando aqui também. Jeremias, é enorme, né? Olha o tamanho. Quanto é que você mede? Um metro e noventa e dois. Isso tudo pra começar uma conversa sobre esse boneco aqui, ó. Sim. Conta o que vai acontecer já, já. De imediato nós começamos dançando. Eles vão entrar... E cortejando as mulheres, né? De preferência, não deixando a minha amada na mão. Aí você, ó. Você entra dentro desse boneco? Mas é pesado, né? Não, eu sento, ele vem, ela vem... A gente se encaixa aí. Vocês se encaixam dentro do boneco? É verdade, é isso aí. Quer dizer que você e o outro rapaz que é o Adomar se encaixam? Nos encaixamos. Há quantos anos vocês estão encaixados? Há muito tempo. Gente, mas é um encaixe... É um encaixe diferente, hein? É. É uma vida a dois de muito tempo. Qual é a história dos bonecos? Você pode contar pra gente? Como é que surgiu isso? Olha, tem muita história atrás disso tudo, sabia? Tem muita... Tá uma assim. Olha, melhor do que eu, só o Adomar pode contar. Eu quero saber como é que vocês se encaixam... Ah, é complicado. Tem que ajudar. Tem que ter ajudante aí. Tem que ter... Tem uma equipe técnica pra fazer isso. Principalmente pra mim, a saia aqui é muito comprida. E tem que embainhar, tem que encurtar. A minha pergunta é a seguinte. Eu perguntei pra ele se tem alguma história que você se lembre. Por que... De onde surgiu esses bonecos? Por quê? É o Zé Pereira e a Adomarinha. São os personagens tradicionais. Como tem... Eu já... Já pensamos em trazer mais dois... Mais três personagens. O Bocagio. O Zé do Telhado. E... Mais um personagem pra formar mais bonecos. O Zé do Telhado era um bandoleiro, tipo Lampião. Foi assim, um tipo Robin Hood. E o Zé do Pipo, que bebe o vinho, traz um Pipo. São três personagens que a gente podia entrar nessa coisa de boneco. Mas o mais tradicional é o Zé Pereira e... Em todos... Lá em Portugal nós temos bombões. Aqui não toca com um ou dois bombões. Mas lá em Portugal... O que é bombão? Mostra pra vocês. É um bumbo grande. Lá são 12 bombos desse, com um casal de boneco. Toda... Toda... Toda freguesia... Lá as freguesias tem... Sabrosa tem... Vila Real é... Sabroso. Sabroso e sabrosa. Então tem... Então às vezes em Vila Real tem um festival. Vão 14, 15 grupos desse. De 12 bombões cada grupo. E os seus bonecos. É um festival. Eu estive lá e presenciei. Isso aqui é uma... Mas nós cumprimos rigorosamente o que é Viana do Castelo. A gente faz exatamente... A nossa festa é completa. Não deve nada. Só que lá os imigrantes vão 2 mil pessoas. E aqui por volta de 700 hoje aí quase aí. Tem muita gente. Tem muita gente. Então a gente vai acompanhar esses bonecos já já no salão. A gente vai acompanhar esses bonecos já no salão. Tem muita gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Cida Moraes com o gigantônio de Viana para o Gide Carioca, invadindo a sua casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL